Hoje a gente fez aqui um protótipo de uma lembrancinha para 15 anos. É um vestido, um formato de caixinha que vai dentro algumas lembrancinhas. E a gente colocou umas pérolas, ficou bem bacana. E eu resolvi trazer para você, para te mostrar como a gente faz esse tipo de lembrancinha. Eu sou o Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lucros. E como sempre, a gente vai logo direto ao ponto sem enrolação. Eu estou aqui com duas folhas do papel offset 180 gramas ou papel 60 kg como é conhecido em alguns lugares. E eu vou fazer o corte, muita atenção na hora do corte, porque a gente tem que seguir essas linhas que estão marcando aí. E também a gente tem que ter cuidado na parte arredondada. Fora isso, não tem segredo. Basta você cortar seguindo esse passo a passo que eu estou te mostrando aí e não tenha errada. Eu acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar tão grande para você. Mas o corte é padrão, todo mundo sabe cortar. É só ter calma e paciência que você corta tranquilamente. E enquanto eu corto, eu quero te pedir que você se inscreva no canal. Ativa as notificações para você não perder mais vídeos como esse. Porque aqui a gente tem vídeo todo dia. E sempre eu estou trazendo um conteúdo legal que vai te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa. Isso mesmo, obter lucros no aconchego do seu lado. Feito isso, terminado o corte, a gente vai pegar o material cortado e vai dobrar nas linhas indicadas. Dessa forma que eu estou fazendo, é muito tranquilo fazer a dobra. Basta você pegar aqui na linha, com cuidado para não ficar pegando no desenho. Porque se você dobrar um diferente do outro, ele vai sair torto na hora da montagem. Então basta dobrar aqui e a gente já vai fazer a colagem. E para fazer a colagem é muito fácil. Também a gente vai unir os dois papéis. Mas repare que esses dois papéis que a gente cortou, um está cortado aquelas abas laterais. E o outro não. Isso é proposital. A gente só precisa dessas abas laterais em um deles. Não precisa no outro. Então você corta de um e do outro não corta. E para colar é muito fácil. Como sempre, eu utilizo a cola instantânea. Mas nesse caso aqui, você pode usar cola branca, cola isopor, cola que você quiser. Contanto que cole. Eu estou usando a cola instantânea porque é mais rápida, a produção é maior. E a gente ganha tempo. E tempo é dinheiro. E dinheiro é lucros. E lucros é aqui no nosso canal. Se inscreve no canal para você ter ideias assim. Todo dia, diariamente. Ou diariamente, todo dia. Como você queira falar. E ganhar dinheiro trabalhando em casa. E vamos lá. A gente já colou aquela base principal. É a primeira. E agora, eu vou passar a cola em uma dessas laterais. Basta passar em uma. Não precisa passar nas duas. E você vai fechando com calma. E vai posicionando ela. Da forma que você achar centralizado. Achar melhor. O meu dedo ali está um pouquinho preto. É porque eu estava trocando a tinta da impressora. E sujei a mão. E não sai. Só sai com que boa. E não deu tempo. E eu tinha que gravar o vídeo. Então eu corri com a mão assim mesmo. Mas não reparem. Na minha mão preta. É da tinta da impressora. Agora, eu vou colar a outra lateral. E também é muito prático. Basta você passar a cola na outra lateral. E fechar desse jeito que eu estou fazendo. E agora que ele está todo colado. Já fechado no ponto. A gente vai passar para a última etapa dele. E eu uso essa cartelinha aqui de pérolas. É umas pérolazinhas. Ou não sei o nome que chama. Dessas pérolas. Mas ela vende em loja de bijuteria. Lá tem vários tipos de pérolas. Vários tamanhos. Você pode comprar. E o preço é muito barato. Uma dessa daqui. Custou cinco ou foi seis reais. E eu já trabalhei bastante com ela. E ela não se acaba. É muito rentável. Vale a pena você ter esse material em casa. Porque você pode enfeitar. Esse tipo de material feminino. Para mulher. E é muito fácil. Ela é tipo um adesivo. Você retira esse plástico. E cola no local desejado. Eu estou colando aqui. Tipo perto do pescoço. Do vestido. E eu vou colocando em todos os lugares. Que é possível no vestido. Cuidado para a gente não exagerar. Para não ficar uma coisa muito exagerada. E muito feia. Mas eu vou te mostrar o resultado final. Acelerei um pouquinho. Para não ficar tão grande para você. Esse vídeo. E a gente já está quase na fase final do vestido. Estou passando para a última pérola. Que eu vou colocar aqui do lado. Então se você quiser ter acesso a mais materiais como esse. A gente tem um pacote muito bom. Com preço muito legal. Com mais de 100 mimos kits. Com temas mais vendidos. E você pode estar entrando no link aí da descrição. E olhando quanto está custando. Mas é muito barato. Eu garanto que você vai ter muito lucro. Comprando esse pacote de mimos personalizados. Com artes temáticas mais vendidas em festas. Aqui atualmente. E pronto. O nosso vestido está ok. Ainda posso colocar mais um se eu quiser. Ali no meio. Naquele brasão do vestido. Naquela logomarca. Lembrando que essa arte aqui. Eu vou deixar para vocês. No link da descrição. Se você quiser baixar. E também vou deixar o grupo do WhatsApp. Caso você queira entrar no nosso grupo. A gente tem um grupo com uma galera legal. Que todo dia se ajuda. Um ajudando o outro. Orientando. Doando artes. E é isso aí. Entra lá para o nosso grupo. Que com certeza. Você vai ter muito conteúdo. Muita ideia bacana. Para estar fazendo materiais como esse. Trabalhando em casa. Ganhando dinheiro. E lucrando. Eu espero ver você aqui. Amanhã de novo. Por isso. Se inscreve no canal. Porque aqui tem vídeo todo dia. Obrigado pela atenção. Fica com Deus. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.